A CIDADE NO BRASIL 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 O porcento A CIDADE NO BRASIL É mesmo. Aqui, meu irmão, pelo prejuízo que deram aí. Bom dia. Bom dia. Por que acabou o peixe aqui? Meu Deus, quero certo minha torta. Cercaram aqui na beirada da praia, abriram a rede e saíram espalhando pela praia todinha. Desde aqueles dias nunca mais teve mais nada. Quando é que foi isso? Ah, tem anos já. Tratou, entrou a prefeitura e enterrou tudo pela praia. Toneladas e toneladas de sardinha. Pois é, antes tinha muita sardinha quando vinha pra cá. Calhava aqui na beirada da praia, eu pegava de tarrafa. Que milhão de você pegando sardinha aí? Me enchia, bateira de tarrafa, dava pros outros, vendia, coisa de tudo. Hoje, acabou. Mas como é que acabou? Sei lá, não sei, é coisa de Deus. Porque a bagunça, o que eles fizeram, que é mal, é covardia, pô. Coisa que é alimenta, mata a fome de todo mundo, o cara estragar. Exatamente. Você não pesca mais? Pesca. Pesca? Pesca. Sou pescador. Buzeano. Buzeano. Qual é o teu apenido? Bachinho. Eu tenho vários apenidos. E nome mesmo? Oséias. 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 Tá no sangue, né? Tá no sangue, já. Meu pai era pescador também. Lá em casa eram seis filhos, tudo homem. Mas o único que foi pescador fui eu. Ah é? Os outros foram fazer o que? Trabalhou um eletricista, outro pedreiro, outro motorista da prefeitura. Cada um foi para um campo. Quer dizer que hoje vocês têm que ir para Cabo Frio comprar peixe? Hoje tem que ir para Cabo Frio comprar. Porque o peixe que a gente trabalha aqui não tem aqui hoje. Como a gente pescava antigamente, hoje não tem. Às vezes ela aparece lá na armação, na orla da armação lá. Sim. Mas é raro, difícil de aparecer. Isso aí, Oséias. Posso usar a tua entrevista na internet? Pode. Valeu, obrigado. Obrigado.